Eu gosto de ficar com as pessoas, sabe, Joca? Eu gosto de ficar, já sabe, já. Eu não digo de me divertir por aí, de curtir a vida. Daí, por isso, as pessoas acham que eu... que não me envolvo, que não me limpo pra nada, que não me apaixontam de saco. Mas eu não rolo a morte do pai. Nem que seja verdade. Por que a gente resolveu dar um tempo mesmo? Porque... a gente ficou com medo de ficar com uma pessoa por mais de duas semanas. Ou foi porque a gente se assustou com o que tava sentindo. Talvez a gente se ache mais corajosa do que a gente realmente. Talvez. Talvez. Já peguei várias pessoas, mas... nunca me abri, assim... de verdade, sabe? Talvez. E chegar a hora, você vai sentir. Mas isso é natural, vai dentro do seu sangue. Quem te diz que eu sou fiel? Desde que você começou a namorar a Samantha, eu nunca mais te vi com nenhum outro garoto e nenhuma outra garota. não? Eu bratei ela, eu nunca mais te vi com nenhuma garota de Deus pra mim. O que é isso que eu não sei? Eu não quero saber. Será que todo mundo te passa pela líquida e fica, tipo, marcado? Você é meu namorado? Você é o teu marco? Você é o teu marco? Eu não sou o teu marco? Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL